Fala, guerreiros! Eu sou o Thiago Fracão, seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, eu e a Thaís estamos trazendo aqui pra vocês mais uma lenda nova. Thaís, muita lenda nova trazendo pro pessoal, hein? Com certeza, Thiago. O casal Fracão não para, né? Não para. A galera gosta muito de lenda nova e, galera, se liga só. Mostra aqui, Thaís. Você tá vendo isso aqui onde a gente está pisando, pessoal? Esse local aqui. Este local, ele é amaldiçoado. Amaldiçoado por ciganos. Cara, sinistro, hein, Thaís? Deus me livre. Pessoal, a gente já veio aqui nessa casa há muito tempo atrás. Só que a gente não tinha gravado aqui, né, Thaís? E chegando aqui hoje, na hora que a gente recebeu a localização e veio aqui, nós falamos, Thiago, a gente já veio aqui há um tempo atrás, mas a gente nem chegou a descer do carro, né, Thiago? Porque a gente errou o caminho. Sim. E aqui, pessoal, passaram pra gente, que aqui era a casa de cigano. Uns ciganos pegaram e invadiram esse local aqui, esse sítio. Era uma reserva que eles invadiram aqui e construíram essa casa. Só que o local tinha dono. E eles pegaram e amaldiçoaram as terras pro dono deixar eles viverem aqui. Eles amaldiçoaram. Era um bate-boca, né, Thiago? Quando o dono vinha aqui. Dizem que ele amaldiçoou as terras na frente do próprio dono. E morava ele e a mulher dele, os dois ciganos aqui nessa casa aqui. Eles tinham os locais deles aqui, né, Thaís? O que eles faziam? Eu não sei o que eles faziam aqui. Só que as terras eram amaldiçoadas pelos ciganos. E um grande mistério aqui nessa casa. Os dois ciganos foram encontrados mortos dentro da casa, dentro do quarto. Thaís, o que será que aconteceu? Então, uns dizem que foi o dono, né, Thiago do City. Outros dizem que foi o pai dela. Porque parece que o marido dela tinha uma briga também com o pai dela, né? Então, assim, ninguém sabe exatamente o que aconteceu. Só sabe o que foi encontrado. Outros falaram que os dois tomaram veneno pra eles se matarem também. Agora a gente não sabe o certo o que realmente aconteceu. Só que hoje a gente vai explorar a casa do cigano. E se vocês quiserem que a gente volte à noite pra ver se isso realmente é verdade, é assombrado esse local, comenta bastante aí no vídeo. E deixa muito, muito like, pessoal. Se inscreve no canal pra quem não for inscrito. E verifica se o sininho de notificação está ativo para todas as notificações pra você estar recebendo o vídeo de amanhã e recebendo todos os vídeos aqui do canal. Bora lá, Thaís? Vamos lá. Bora. Pra mais uma exploração. Tiago, vamos dar uma olhada antes de tudo aqui embaixo? Vamos, Thaís, ó. Porque a gente entrou por aqui, pessoal, ó. O caminho é aqui. A gente parou a caminhoneta aqui, ó. E eu vi que tinha uns negócios aqui. Essa casa aqui, pelo jeito, é muito antiga, hein? Ó, tá ali, ó. Tem uns negócios aí. Opa! A câmera tá caindo da minha mão. O que que é aí? Ah, era um banheiro? Dá a sua lanterna pra mim, que amanhã eu esqueci lá dentro do carro. Que sininho, se o banheiro pula de fora, será que tem banheiro lá dentro também? Não, tá. Não sei. Estranho, né? Estranho. E aí, ó, que a gente viu também. Bolsa. Bolsa, sapato aqui, ó. Nossa, tem gente ali. Debaixo da casa, não dá pra entrar, né? Ah, ele tá cheio de arame e cobre aí, né? Nossa, morcego, acabou de sair. Aham. Nossa, mas dá pra quase entrar de perto. Olha, tá voando os morcegos, tem bastante. Mas tem muita coisa, era tipo um sótão, sei lá, como tu fala. Tipo um sótão, né? Sinistro, né, Tiago? Sinistro. Até lá não tem mais nada, né? Não, vamos subir aqui? Será, vamos dar mais uma olhada aqui. Olha, a janela tá aberta, amor. Olha lá, tem uma coisa ali, ó. Mas não viu aquilo ali na hora que nós chegou. Que casa sinistra, meu. Tenso, né? E aqui é a frente da casa, amor. Olha aqui. Pessoal, eu apresento pra vocês a casa do cigano. Olha isso, gente. É, Dom? Olha ali. Pra quem não sabe o que é cigano, né, Thaís? Sim. Cigano é aquelas pessoas que lê a mão, né? Eles fazem, lê cartas, essas coisas. Eu não sei como funciona o certo cigano, mas eles lê, eu sei que eles lê a mão da pessoa, lê as cartas, prever o futuro, essas coisas assim. E falam que cigano, eles têm o poder de amaldiçoar as coisas mesmo. Sim. O poder deles é muito forte de amaldição. O que tem aí, mano? Chaiado. Nossa, tem morcego também. Será que aqui era um cômodo de... Olha. Eles passam a... Estou rasgando a minha cara aqui. Olha essa casa. Caraca. Será que tá aberto ali, mano? Ah, vem ver, né? Vem. Nossa, olha aí. Vixe, cuidado, mano. Ó, vem pra baixo. Tá aberto, cara. Nossa, amor, não vai dar pra entrar, hein? Ah, vamos entrar, filho. Vamos entrar abaixado. Você entra. Não, mas vamos, vamos. Moura do céu, eles vão atacar nós. Filma ali o teto daqui, cara. Olha lá. Filma, Thais. Pode filmar. Olha lá, pessoal. Eles vão saindo. Nossa, Tiago. Meu Deus do céu. Moura, entra, eu fico aqui te olhando. Não, vamos lá. Não vai, eles estão voando muito. Pode vim, pode vim. Filma, ilumina pra baixo. Pode vim. Tô com medo, muito medo. Nossa, vem aqui, Thais. Eu nunca tenha medo de morcego mais. Eu tenho medo de pegar o meu pescoço. Moura, tá caindo esse chão. Olha como tá torto. Meu Deus do céu. Olha aqui. Olha isso. Olha isso aqui. Brasil campeão do pré-olímpico. Gente, isso aqui é uma raridade, tá? Uma raridade. Tem uma janela aí, ó. Tá, tem duas janelas, cômodo. Acho que era um quarto, tem duas janelas. O que tem isso? Aqui devia ser o quarto do cigano? O que é esse? Oi, tem certeza que tem coisa deles? Eu, acho que é, ó. Ah, não. Isso aqui é negócio de... Será que não é uma carta de cigano? Eu acho que é de roupa, eu não sei. Casa estranha, né? Não tem vontade de olhar aí. Casa dos morcegos. Tanto que o morcego tem. Tem um fio aqui na porta. Gente, também. Ai, meu Deus, ele passou rasgando. Três quartos, três. Tiago, por que que tá cedendo tudo a essa casa? Não sei. Olha aqui. Tá pego. Escutou? Aham. Como se alguma coisa andou aqui do nosso lado, pessoal. É você, cigano? Credo. Olha só o mato, gente. Estranho. Ela tem vela? Abre aí. Deve ter cobra, hein? Tem uma vela. Credo. É vela, tá? E cartas, ó. Cartas, Tiago. É mesmo. Tá vendo que é carta? É. Ixi, Maria. Talvez aí era macumba, hein? Algum tipo de macumba que eles... Macumba não, é trabalho, maldição, né? Será que era o nome de alguém deles? O Marcos. O Marquito. E essa pareidona verde? Gente, não vou iluminar pra cima. Ui. Casa dos morcegos. Vem aqui para o marco. Vem aqui abaixo. Ai, meu Deus. Fica abaixado ali, ó. Nossa, tem muito aí dentro. Fecha essa porta. Consegue fechar a porta? Ah! Cheguei a arrepiar, velho. Tô trancado. Vai. Nossa, Tiago. Nossa, Tiago. Tem móveis aqui, cara. Querendo os pais. Gente, tá de dia aí. Olha aqui aí dentro, que escuro. Credo, Tiago. Não dá medo. Ah, viu o banheiro, ó. Peraí, tem um cômodo aqui também, ó. O que que é aqui? Não haveria? Sei lá, o que que é isso? Vai lá. Tô vendo. Ai, meu Deus. Tem dois morcegos aí. Quase que voou. Ah, tá ali em cima. Mas ilumina aqui. Mostra aí a cara. Ah, o que é? Daí, deixa eu mostrar. Tá isso. Pessoal, ó. Tem uma mesa aqui. Cara do céu. E, ó. A espelha da mãe tá ali, ó. Não, mano. Ilumina não. Eu quero começar a almoço. Vamos lá. Já fecha essa porta e tranca eles. Não. Deixe eles trancados. Não, fecha. E aqui tem esses móveis antigão, ó. Não dá nem pra abrir esse daqui que é que liga os caíços de nós. Isso que esmoveu dentro do quarto, né, Thaís? Ah, ah. Ai, tá voando, hein. Vamos lá ver o banheiro ali. É banheiro aquilo ali? Será? Acho que é tudo. O que que é? Ah, é o banheiro? Olha essa pia aqui, cara. Que estranho, né? Os negócios aí dentro, mano. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Ó, a escova ali. Uhum. Você tem coragem de abrir aquela gaveta ali, ó. Daquele cômodo? Acho que aqui era a pia, ó. Aquela cômodo ali, ó. Aqui é a porta também que vai lá pra fora. Cuidado. Não tem nada. Dá uns três aí. Agora, naquela estante aí, se você mexer, ela vai cair. Se você tentar abrir, eu acho que ela vai cair em cima de você. Não tem nada. Ih, não tem nada. Sinistro, né, amor? Sinistro, cara. E agora pra nós sair, hein, com esses morcegos? Vamos ver. Tem uma caixa lá em cima e tinha água ali. Será que era a caixa d'água? Ah, pode ser, né? Mas daquele tamanzinho? Será? É, tem a mangueira ali, ó. Deixa eu ver. Ah. Antiga, né? É. Sinistro. Vamos tentar sair daqui? Vamos. Ixi, Marias, amor, você tá igual louco aí, hein? Nossa senhora. Ai, amor, espera aí. Vai, vai, vai. Ai, 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 ai. Meu Deus do céu. Ai. Ai. É tenso. Galera do céu, vocês não fazem ideia, mano, como que é. Eu tenho medo de bicho, velho. Quem conhece eu sabe, cara. Eu tenho medo de bicho. E enfrentar isso aqui, velho do céu, é sufoco, né, Thaís? Dá medo dele ir no pescoço. Galera, vou encerrar esse vídeo por aqui. Quem gostou, não esquece de deixar aquele like pra fortalecer esse casal furacão que a gente vem de longe pra poder trazer essas explorações em casas assombradas, abandonadas pra vocês. Mas a gente vai também, está voltando aqui nessa casa, 3 horas da manhã. E eu tô achando que a gente vai voltar aqui daqui dois dias. Por quê? Amanhã não vai dar. A gente já tem um compromisso, mas daqui dois dias a gente vai conseguir vir pra cá. Pior que dá, minha mãe, Thaís. É. Se não der, pessoal, daqui dois dias. Essa semana ainda a gente vai estar voltando aqui. Aqui é longe, né, Thiago? Deve ser aqui uns 80 quilômetros da nossa cidade. É. Então fica ligado no canal Thiago Furacão, que o link tá na descrição, que a gente vai voltar aqui de madrugada. E vamos ver se realmente a casa do cigano, ela realmente é assombrada. Até a próxima. Tamo junto. É nóis. Falou. Fui. Tchau. 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 Tchau.